Solana chegou a valorizar 1000% desde o seu último fundo e muitos especialistas apontam que ela vai chegar a ser a protagonista dentro do mercado das criptomoedas durante esse ano. Mas será que ainda vale a pena investir em Solana? Será que vale a pena comprar? Será que é um bom projeto mesmo? Será que isso daí faz algum sentido agora que já foi toda a valorização? E aí, é pra comprar ou não é? Bom, então já se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e deixe um like maravilhoso nesse vídeo que tanto ajuda a gente. E se você quer aprender a fazer dinheiro com o mercado das criptomoedas, acesse o link aí na descrição que você verá lá o meu treinamento. Então o que acontece? Solana, ela sim chegou a valorizar 950%, praticamente 1000%, talvez tenha outras oscilações após a gravação desse vídeo aqui. Mas o que a gente tem que entender é que o que ela tinha pra valorizar dentro do mercado, ela valorizou. Infelizmente, eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas foi 1000%, é muita coisa e tudo. Mas então, ela só tá compensando aquilo que ela caiu, né? Então, vamos fazer uma continha básica aqui. Se um ativo, ele cai 100%, ele cai 50%, é uma conta meio Dilma, tá? Então você vai ter que prestar atenção. Se ele cai 50% e, em relação ao valor que ele tá, ele valoriza 50%, ele não recuperou aquilo que era necessário, tá? Agora vamos falar em reais. Se um ativo, ele desvalorizou, ele custava 100 reais, ele desvalorizou 50%, ele foi para 50 reais. E daí, desses 50 reais, se ele valorizar 50%, pela lógica, 50% de 50 é 25, ele valorizou 25 reais e ele foi para 75 reais. Então, ele não chegou a compensar a proporção que ele desvalorizou, entende? Então, a queda que a Solana teve, foi uma queda, assim como todo mercado cripto, tá? Mas a queda que a Solana teve, foi uma queda tão forte e tão pesada, que esses 1000% não fizeram cócega. Mas, ela está oscilando de acordo com o mercado cripto. E ela se consolidou como a quarta maior criptomoeda. Mas, se você for ver lá no CoinMarketCap, ah, tá como quinto lugar. Então, é porque, primeiro lugar tá o Bitcoin, segundo lugar tá o Ethereum, daí depois vem o SDT. O SDT não é criptomoeda, é Stablecoin. Stablecoin é um ativo criado por uma empresa, feito para ser estável, que a empresa pode manipular e mexer a hora que quiser. Ah, mas será que Ethereum é descentralizado? Não vamos entrar muito nessa discussão, tá? Da descentralização da Solana, do BNB, do Ethereum. Vamos passar um pano nisso e considerar só como, não vamos com um papo aqui, só Bitcoin é verdadeiramente descentralizado, senão a gente não sai do lugar. Então, vamos passar um pano e falar assim, o SDT tá fora, as outras altcoins estão dentro, são descentralizadas, são criptomoedas de verdade, tá? Então, considerando as criptomoedas de verdade, passando aquele pano, a gente tem Bitcoin, Ethereum, BNB e em quarto lugar Solana. Com isso, a gente vê que a Solana, ela tem sim um potencial fantástico, é um projeto maravilhoso e eles cagaram muito no início do projeto. Também a gente tem que considerar isso. Primeira cagada, lançar o projeto todo quebrado. Então, era uma ideia fantástica, com um marketing absurdo e um projeto que não rodava, não estava preparado para aquilo que eles propuseram. Tanto é que, a cada 15, 30 dias, de 2022 para o começo de 2023, a gente tinha um bug gigantesco, assim, a ponto de apagar a rede, voltar, ou um hack de ataque de DDoS, que fazia a rede ficar muito mais lenta, o que obrigava as corretoras a ter que pausar saque. A gente tinha, assim, vários problemas. Aos poucos, eles foram corrigindo. Eles foram os inimigos do perfeccionismo. E, de fato, o perfeccionismo, ele te impede, ele te trava, ele te incapacita de você seguir em frente na sua vida, tá? Tô falando de cripto aqui, tô falando de tudo, cara. Então, eles não foram perfeccionistas. Eles falaram, não, a gente tem um projeto muito bom, uma ideia muito boa, vamos poupar rodar e, aos poucos, a gente conserta. Eles tiveram essa ideia, tocaram um negócio assim e funcionou. E deu certo. Eu fui um duro crítico da Solana, mas eu também não tenho como falar assim, ah, o Marcos mordeu a língua. Porque eu falei, a hora que eles arrumarem a casa, o negócio pode deslanchar. E, realmente, foi o que aconteceu, deslanchou. É a quarta maior moeda do mundo agora, a quarta maior criptomoeda do mundo. Então, eles acertaram muito nisso. E a tendência, agora, é que, sim, a Solana, ela valorize junto com o Bitcoin. O Bitcoin ainda é líder, ele ainda é quem define o setor como um todo. Não adianta você querer pensar em Solana sem pensar em contexto do Bitcoin. Não adianta você achar que o Bitcoin vai cair 30% e a Solana vai continuar subindo. Então, a gente tem que ter o pé no chão. A gente não pode se iludir. O Bitcoin ainda é o líder do setor. Ele ainda é quem manda. Ele manda no Ethereum, ele manda no preço do BNB, ele manda no mercado todo. Não tem como a gente descolar uma análise da outra. E a Solana, ela tende, sim, a valorizar com a valorização do Bitcoin e seguir o mercado como um todo. A valorização absurda acabou, tá? Então, esquece. Ah, esse negócio de 500% num dia, numa semana, enfim. Acabou, cara. Acabou. Não tem mais isso pra Solana. Não é porque ela é um ativo ruim. É justamente ao contrário. É porque ela se consolidou. Então, quanto mais, quanto maior o objetivo que você atinge, menos movimentações você acaba fazendo. E com a Solana é justamente isso. Então, agora o Bitcoin vai subir. Ela vai subir até um pouquinho mais que o Bitcoin, porque ela tá abaixo, né? Então, por consequência, oscila mais. Só que não vai ser aquela oscilação pauleira. Então, no ponto de vista de vale a pena a gente investir em Solana? Vale a pena pôr dinheiro em Solana? Eu penso que vale a pena você analisar, sim, esse projeto. Vale a pena você estudar o projeto. E você, entendendo e tomando essa decisão, tá? Agora falando pra mim, Marcos. Eu, Marcos. Porque pela CVM eu não posso dizer o que você pode ou não pode fazer. Eu penso, sim, que vale a pena. Tá? Pra mim. Pra mim. Daí você decide pra você. Questões jurídicas, né? Eu não posso falar o que você pode fazer ou não. Então, eu penso que sim. A Solana, pra mim, vale bastante a pena. Porque ela tá ali no bolo. Ela tá ali na média. Então, se o Bitcoin subir, ela vai subir em mais que o Bitcoin. Se o Bitcoin cair, ela vai cair em mais que o Bitcoin. Então, se você acredita... Como eu acredito no mercado Bitcoin, das criptomoedas como um todo. Eu acredito muito na valorização do Bitcoin. Por consequência, as top 10 ali são seguidinhas. A galera que vai subir, todo mundo junto. Então, não tem nem muito o que falar assim. Ah, não. Eu acho que vai ser um ano muito ruim pra Solana. Não tem como, cara. Só se eles fizeram uma merda muito grande. Só se eles fizeram uma cagada fenomenal. Mas, no geral, não tem como o negócio... Tá todo mundo subindo, a Solana ir pra baixo. Entende? Só se eles cagarem muito mesmo. Entende? Agora... Eles tiveram dois grandes problemas no decorrer da sua vida. O primeiro problema da vida da Solana foi essa questão do anti-perfeccionismo. Que foi o que fez ela chegar em patamares gigantescos. E, ao mesmo tempo, foi o grande defeito dela. E o segundo problema foi o envolvimento com a FTX. Não que ela quis se envolver com a FTX. A FTX foi um grande investidor da Solana. E ele... A queda da FTX e a quebra da FTX foi algo que impactou muito os holders, os investidores de Solana. Mas, é aquela coisa. Ela se recuperou. Ela tá se recuperando. E a gente não pode tirar o mérito do projeto por conta disso. Então, vale pra mim, né? Eu penso que vale a pena sim investir em Solana, mas você não vai ter ganhos exponenciais. O que vale a pena é colocar na sua carteira... Colocar na minha carteira Hold a longo prazo. Usar pra fazer um trade, já que ela já tá mais consolidada, já que tem mais volume de mercado. E, onde que tá o dinheiro, Marcos? Eu quero la plata, a grana, o dinheiro, a pila. O dinheiro tá nos ativos menores, obviamente. Então, a grande sacada pra você fazer dinheiro no mercado cripto... É você investir em projetos que beiram a listagem, tá? Inclusive, teve um projeto... Foi... Qual a moeda que eu falei aqui no canal? Não vou dizer que eu lembrei, porque, de fato, eu tive que pesquisar aqui pra olhar, tá? Então, não é que eu lembrei, é que eu olhei e vi, né? É a Bonk, tá? A Bonk, eu inclusive falei, ó, gente, daqui tá pra listar na Binance, né? É uma oportunidade bem interessante que a gente pode ter ao longo do caminho. E, de fato, né? Depois da listagem, ela desvalorizou, ok. Mas, no contexto geral, pra quem pegou, pelo menos, o primeiro dia, ó... A gente teve aí 100%, tá? A gente teve 100% no topo e, se a gente for considerar o momento de fechamento, ou seja, o cara não pegou o time, mas ele entrou no primeiro dia, 20%, no mínimo, ele levou. Então, e a Bonk ainda nem é um bom exemplo, tá? Mas a gente tem várias moedas que são pequenas, elas não valem muita coisa, ninguém dá nada por elas, mas eu penso que é interessante a gente pensar. Por exemplo, você colocar 10 dólares ou 10 reais, enfim, você tem, por exemplo, vai 100 dólares pra investir em moedas pequenas. Você investe nessas 10 que você selecionar. 9 delas, 8 delas, vão quebrar. Duas são golpe. Outras 4 vão simplesmente sumir do mapa, tá? Outras 2 não vão pro lugar. E as outras que sobrarem vão valorizar tanto que vão pagar o seu investimento original e vão trazer uma lucratividade absurda. Só que a grande questão é identificar essas moedas, né? Quando é possível, eu trago aqui pra vocês, trago aqui pra você, essa análise, né? Trago aqui algumas opções de moedas que eu acredito que podem ter uma chance de valorização. É aquela coisa, às vezes eu vou falar 5 moedas, 10 moedas. Dessas 10, uma que estoura já compensa todas as outras, já faz recuperar o dinheiro e fazer lucro, tá? Então, Solana. Solana não vai mais estourar. Ela pode valorizar com o mercado como um todo, mas ela não vai mais estourar. E as alternativas que a gente tem são as moedas menores que a gente pode fazer uma grana interessante, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até mais. E aí Obrigado.